Agradeço a todos os que me procuraram por esta noite, muito obrigado e eu estava pintado a dizer sempre que fosse a Nápolescente. Agradeço a todos os que a Nápolescente. Agradeço a todos os que a Nápolescente. Agradeço a todos os que a Nápolescente. Agradeço a Sardegna Arena, que gola de pensamento portuguesa. Como 10 estacionistas, 5 a 0 de Nápolescente. Agradeço a Sardegna Arena, que gola de pensamento portuguesa. Agradeço a Sardegna Arena, que gola de pensamento portuguesa. Agradeço a Sardegna Arena, que gola de pensamento portuguesa. Agradeço a Sardegna Arena, que gola de pensamento portuguesa. Agradeço a Sardegna Arena, que gola de pensamento portuguesa.